Música Brinca! Ai tu linda, me preciso a brincar Ah, eu faço isso, faço isso Música Música Tá, vou brincar imenso, agora eu tenho que agravar Desistira, vamos lá Lá vamos agravar um bocadinho, vá Não é essa? Não é essa? Fifi, vá! Acrescimamente Olha, desiste eu de ver a Fifi Lindo Fifi 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 Brinca, menina, brinca! Não é assim viver lá de fora! 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 Aqui! 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 Vamos lá. Vamos lá.